Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classificarros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Chevrolet Onix Veículo 1.0 na versão LT e ano 2018 Um hatch muito apreciado no mercado nacional, um dos líderes de venda no segmento E está disponível aqui no nosso showroom E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com O Chevrolet Onix é um veículo muito lojado pela sua versatilidade, economia e um ótimo custo de manutenção Ele traz de série rodas de ferro, aro 14, com o perfil do pneu 185 barra 70 Seus pneus estão em bom estado Traz para-choques na cor Um veículo de único dono, todo revisado em concessionária Um veículo de garantia e você encontra aqui no canal da Classificarros E seu revestimento interno é feito em tecido Temos o vidro elétrico nas portas dianteiras Veículo com um pouco mais de 62 mil quilômetros rodados Traz um som original da Chevrolet com conexão Bluetooth E um áudio de ótima qualidade Abaixo temos os controles de ar-condicionado Abertura interna de tampa de combustível e travas elétricas Essa versão Essa versão LT do Onix Já traz um câmbio manual de 6 velocidades Um veículo extremamente econômico Porta-copos no console central Temos um bom espaço de porta-luvas E lembrando a vocês que todos os carros da Classificarros Contam com o certificado de garantia e de procedência Os cintos de segurança apresentam regulagem de altura Vocês podem acompanhar comigo todos os detalhes Um veículo extremamente bem conservado Um veículo de único dono E você encontra aqui no nosso showroom Ele traz de série Uma direção elétrica muito macia e precisa O Onix é um veículo muito gostoso de guiar Temos o aviso sonoro de faróis acesos Na parte traseira temos encosto de cabeça para dois ocupantes O Onix entra na categoria hatch compacto Mas entrega um bom espaço interno Vocês acompanham todos os detalhes comigo E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações, fotos e o preço Vocês encontram no nosso site Que é o classificarros.com O Onix traz um bom espaço de porta-mala Se tratando da categoria do veículo Vocês acompanham todos os detalhes comigo Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto Fazer um test drive Nos faça uma visita Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci, número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19 3243-6665 E esse é mais um lindo veículo da classificarros Negociando veículos e fazendo amigos